Vamos, Ezo, começar? Vamos? Então vamos. Salve, seguidores! Tudo bem com vocês? Vai ser muito, muito legal! Porque nós estamos com esse nenê fofo! O Ezo! Bate palma, Ezo! Assim, ó, Ezo. Bate palma, bate! Então é isso aí, gente. Mas antes de tudo, antes da gente falar o que vai acontecer aqui hoje no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar bastante, tanto like e de comentar aqui ideias de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. O Ezo tá muito engraçado. O que vocês querem ver aqui no canal. E também a gente tá com a meta de... Mil inscritos! Sim, gente. Então compartilha esse vídeo com o pessoal. Vamos crescer juntos, gente. Aqui no nosso canal tem de tudo. Tem criança, tem viagem, tem trollagem, tem vlog, tem tudo, gente. Então bora lá compartilhar com a família, rir com a gente. E é isso aí, gente. Bora lá pro vídeo! Uuuu! Então, gente, a gente tá com o Ezo! 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 E o que que a gente vai fazer? Então a gente fez o que, Marina? A gente separou algumas coisas pra ele escolher e ele vai ter que escolher esse ou aquele. É! E é isso, gente. E o que ele escolher a gente vai ter que usar ou comer ou fazer, né? Então é isso! Ele já tá agoniado! Então é isso! Vamos lá, gente! Vamos, Ezo! Vamos! Você quer? Não! Sim! Vamos! Você quer? Você quer? Você quer? Tô falando! Dá tchau! Dá tchau! Tchau! Dá beijo! Joga beijo pro povo! Chama o povo pra acompanhar você! Chama! Fala! Vem! Aqui, ó! Fala! Vem, povo! Vem! Chama o povo! Chama! Chama, Ezo! Fala! Vem! Isso! Vem! Então vamos! Então, Ezo! Nós temos aqui duas coisas! Quem que você quer que eu coma? Você quer que eu coma bolacha com leite? Hum! Que delícia! Ou mexerica que eu não gosto muito, né? Você escolhe! Qual que você quer? Meu Deus, Ezo! Eu não quero te falar mexerica! Eu queria tomar um leitinho com bolacha! A boca dele! Eu achei que ele queria comer! É isso, gente! Vou ter que te falar mexerica! Tá bom, então! Vamos descascar aqui! Tá querendo? Tô pensando que é pra ele! Hum! Tá ansieda? Você escolheu foi pra você, né? Seu bonitinho! Cadê? Tá ansieda! É isso, gente! Terminamos de comer aqui! Na hora que eu terminar, é a vez da Marinha! Enzo, agora é a minha vez! Qual que você quer que eu coma? Os cereais ou o queijo? Escolhe! Qual é isso? Pega, Enzo! Pega, Enzo! Pega! Qual que você quer? Pega, Enzo! Qual que você quer? E esse? Ele quer o cereal! Vamos pôr, vai comer! Isso! É eu primeiro! Não, ele não pode leite não, porque eu tomo mexerico! Dá um biscoitinho, ele! Agora nós vamos pra outra escolha do Enzo pra gente, tá bom, gente? Vamos embora lá! Cadê o Enzo? Enzo! Cadê o Enzo? Cadê? Cadê o Enzo? Ó, agora você vai escolher uma roupa pra titia, tá bom? Qual que você quer? Essa, essa ou essa? Qual? Essa, essa, essa ou essa? Qual? Qual? Esse ficou mais bonito! Mas tem que pôr essa! Escolhe um desses sapatos pra titia calçar! Qual? Qual? Esse! Ah, já tô destilada! Não, não! Esse não, esse não! Vamos calçar! Pronto! Eee! Eee! Vem! Vamos lá, agora escolheu o da Marina, né? Qual dessas roupas você quer que eu uso? Senta aqui e escolhe uma roupa! Essa, essa ou essa? Qual, Enzo? Qual das roupas? Essa! Dá pra titia? Não, essa é essa! Não, essa daí não! Já foi! Tem que ser um vestido, Enzo! Pra você colocar um vestido, Enzo! É? Why? Ele fez assim com a cabeça! É isso! Ó! Qual tênis você quer que eu caos? Esse, esse ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse? Qual que você quer? Qual? Qual? Eee! Eee! É pelo menos isso, né? Galhotinho! Pra terminar, o Enzo vai ter que escolher eu ou a Marina! Vamos ver se vai funcionar! Ele vai ficar falando, vem, vem! E aí, vamos ver com quem que ele vai vir! Se ele vai vir comigo, ou se ele vai vir com a Marina! Não é isso? A cara dele! Ele tá pensando, tipo assim, o que que as fotos tem comigo? Eee! Enzo! 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 Vai brincar! Enzo! Vai brincar! Vai brincar! Vai brincar! Dá baixo! Dá baixo! Dá baixo! Dá bem! Você não veio comigo! Você foi com a Marina! Eu não acredito, gente! Eu não acredito! Eu não acredito! Vamos fazer de novo! Vamos fazer de novo! Só pra ver! Bebe! 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 Olha lá! Ele pegou eu! Agora ele pegou eu! Agora ele pegou eu! Ela não aceita! Agora pra finalizar mesmo, o último! Enzo Enzo Vem, vem, vem Corre, corre 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 Corre, vem, vem Ganhou A Marina ganhou 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 A Marina ganhou Gente É a vaca É a vaca E é isso ai gente Nós vamos terminar aqui o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Foi o vídeo com o Enzo Olha o Enzo Olha Tá bom Vou falar E é isso gente Esse foi o vídeo com o Enzo Se vocês gostou, se vocês quiserem mais Comenta aqui se vocês gostam de vídeo assim com criança Começa aqui, deixa o seu like Eu espero que vocês tenham se divertido bastante com ele Que ele é muito engraçadinho Não se esqueça também de seguir nós no nosso Instagram Segue a gente no nosso Instagram E é isso gente Até quarta que vem Beijo Beijo Tchau Da tchau Da tchau Chave beijo Tchau Da tchau Da tchau Da tchau Da tchau Tchau Acabou Isso Tchau, tchau, tchau.